Tá com cara de que, sei lá, vai ter alguma coisa, tipo assim, diferente, tipo uma high note e aí vai brincar, ou, sei lá, a música vai subir de tom, ou vai dar aquela diminuída e jogar pra plateia, mas vai sentindo isso, a música tá chamando, vai acontecer alguma coisa aqui, ou não, ou não, isso é interessante. Nós produtores podemos fazer isso, né, a gente vai criando uma expectativa no ouvido de quem está ouvindo a música, obviamente, e ele, inconscientemente, ele tá sendo levado pra vários lugares, e aí a gente vai preparando e vai criando uma atenção, espera-se que se resolva em alguma parte, fazendo isso que eu falei pra vocês, ou vai subir de tom, ou vai ter mais agora pianinho, sabe? Todo mundo cantando mais leve, e a gente cria essas expectativas, e que podem ser resolvidas, ou não, o lance da música, a magia da música é isso, você cria tensões, a matemática da música é assim, você cria problema e resolve o problema, Só que você pode criar um problema, e levar, resolver aquela equação, e chegar no final, ao invés de você obter um resultado, e acreditar que aquilo é o resultado final, você pode, através desse resultado, criar um novo problema, e vai criando problema atrás de problema, ou resolução atrás de resolução. É, eu tô usando aqui uma metáfora pra vocês entenderem como funciona a estrutura harmônica de uma música, entendeu? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ponto pra mim! Falei o que ia acontecer, mano? Falei o que ia acontecer? Detalhe, eu nunca tinha escutado Woman's World, tá? Eu fiz aqui uma análise, com base na experiência que eu tenho, na bagagem que eu tenho, de músicas que funcionam nessa mesma estrutura, entendeu? Então eu falei, ó, isso aqui tá chamando, tá na cara que vai ter uma high note, vai ter um break, depois ou vai subir de tom, ou a galera vai vir cantando mais pianinho, e é exatamente o que aconteceu. Sensacional, cara! Existem algumas fórmulas, não são fórmulas prontas não, tá? Mas são padrões, padrões, que muitas músicas que você ouve, não só de Little Mix, respeitam esse padrão, entendeu? E eu acho muito louco.